A nossa reportagem conversa com a advogada caicoense, doutora Anairã Lima. Detalhar agora a nossa reportagem, o caso de uma funcionária da JNT, locação de obras e serviços no Rio Grande do Norte. A funcionária foi vítima de assédio sexual por um encarregado de nome Roberto. Para isso, a justiça condenou ao pagamento de R$ 33 mil a essa funcionária vítima de assédio sexual. E olha que estamos no mês de março, mês das mulheres. Quem traz essas informações e dá detalhes à nossa reportagem é a própria advogada, doutora Anairã Lima, doutora Anairã Lima, que traz agora realmente todas as informações. Acompanhe. A nona vara federal do trabalho da comarca de Natal condenou a empresa JNT, locações de obras e serviços, prestadora de serviços ao estado do Rio Grande do Norte, por indenização de R$ 33 mil por crime de assédio sexual. A cliente era minha, ela me deu autorização para dizer o nome dela, mas eu não vou dizer, guardar, manter ela em resguardo. Ela passou por momentos muito difíceis em seu ambiente de trabalho. Ela era todo o tempo constrangida a manter relações afetivas, sexuais, com o encarregado de nome Roberto. O encarregado, ele tem esse poder hierárquico sobre o funcionário. Então, ele utilizava desse poder para tentar manter nessa relação, algum favorecimento sexual com a minha cliente. Desde 2014, esse crime vinha ocorrendo. Ela avisou a empresa algumas vezes, só que a empresa não tomava as medidas cabíveis e ele se sentia no poder. Ela era superior dela e continuava a importunação contra ela. E o artigo 216-A do Código Penal, ele é bem claro nesse sentido. Constranger uma pessoa devido a ter esse poder de hierarquia, constranger essa pessoa no intuito de omitir algum favorecimento sexual, é crime. E foi o que aconteceu. Como a empresa é responsável pelos atos dos seus funcionários, quem vai pagar a indenização é a empresa. E, devido à condenação, a gente vai tentar, na seara criminal, para que ele seja também condenado às sanções penais cabíveis, é o caso concreto, por essa violação dos direitos das mulheres cometidas pelo encarregado Roberto, dessa empresa, que é uma empresa grande, tem cerca de, salvo engano, de 1.500 funcionários, e precisa, sim, punir os seus funcionários que, por ventura, cometam esse tipo de crime. E que fica de exemplo para outras empresas que possuem carregados masculinos, o sexo masculino, tomando de conta de mulheres, para que orientem eles a respeitar as mulheres. Porque mulher, ela pode se envolver com quem ela quiser, mas, de forma alguma, ser constrangida a manter qualquer tipo de relação com quem quer que seja, com o intuito de poder trabalhar. Porque a minha cliente passava por isso. Ela tinha acabado de ficar viúva, de perder o marido, tinha dois filhos para criar, e ele estava todo o tempo, olha, se você não for para um hotel comigo, se você não sair comigo, sua vida vai ser um inferno. E ficava de olho no corpo da minha cliente, e mais notadamente nos quadris, e fez da vida dela realmente um inferno, tanto que ela fez tratamento psicológico. Então, a gente juntou todas as provas, conseguimos provar e condenar a empresa a pagar essa indenização de 33 mil, e vamos lutar também para que ele seja condenado na esfera criminal e seja punido com a respectiva sanção penal cabível ao caso. E que esse caso sirva de exemplo para que outras mulheres que sofrem calada, crimes de assédio sexual no seu ambiente de trabalho, não se calem. Procure um bom causito, um bom advogado, de preferência mulher, que vai lhe entender, uma boa criminalista, e procure a justiça. Porque é a justiça que está aí para resolver os nossos problemas quando a gente passa por um desrespeito ao direito, que é esse que é o direito sexual da mulher. É um grande desrespeito. Então, para todas as mulheres que sofrem, esse não é o primeiro caso de assédio sexual que eu atuo, já tiveram outros, só que as partes fazem acordo, porque são os patrões, geralmente nesses dois casos eram patrões, e eles fizeram acordo, ofereceram dinheiro à minha cliente, minha cliente aceitou, e era um dinheiro razoável. Eu digo, não, a senhora quer aceitar, aceite. Mas nesse caso, o que eles ofereceram foi um valor muito significante, eu disse à minha cliente, não aceite, e a gente conseguiu vitória. E que fique a informação para todas as mulheres, não se calem, se tiver sofrendo assédio sexual no seu ambiente de trabalho, porque o assédio sexual também vem carregado com moral. Então, a mulher que passa por um assédio sexual, ela sofre muito, ela sofre. Algumas são casadas, não vão trair o seu marido, outras que sejam solteiras, mas que não querem aquela pessoa. Então, assim, não se calem, procure a justiça, junte provas, prova de mensagem de WhatsApp, print, testemunha, o que vocês tiverem, no caso da minha cliente, a condenação foi com base em testemunhas e laudos médicos, que ela fez tratamento psicológico. Então, mulheres, não se calem, não tenham medo. É o medo que faz gerar tanta impunidade, o medo de procurar justiça, o medo de se expor, que faz com que alguns homens, que isso eu não considero nenhum, a maioria dos homens são pessoas de bem, isso é a minoriazinha, que já pelo fato das mulheres não procurarem, já por causa que tem reprovação social da família, às vezes tem um marido, então eles já se sentem no poder, porque geralmente são patrões, ou tem um poder de hierarquia, nesse caso concreto da senhora de Natal, ele era encarregado, mas às vezes são os patrões mesmo, então eles já se sentem no poder, e a mulher é acuada, porque não pode falar, porque tem uma reprovação social, porque algumas têm esposo, então não se calem, vocês, nós todas, temos nossos direitos, temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos o direito de ter um, dois, quantos homens quiserem, mulher também, mas nós temos o direito de se envolver com quem a gente quiser, e não quem quiser. Então, alguns homens que se utilizam desse poder, da força física, seja do que for, do machismo em si, para se sentir dono, se sentir posse, violar o corpo de uma mulher, ou violar a sexualidade dela, esses homens precisam ser denunciados, precisam ser combatidos, precisam ser punidos. E as empresas, que não orientam o Besteu funcionário a isso, é que vão pagar a indenização em dinheiro, e a pessoa vai pagar na esfera criminal. E também nós vamos lutar para que ele seja condenado na esfera criminal, no caso concreto de Natal. E que fica aí a informação para as mulheres, desejo toda a felicidade do mundo, para as mulheres que continuem lutando, que nós estamos aos poucos conseguindo nossos espaços, na sociedade e, principalmente, respeito, que é isso que nós, mulheres, hoje em dia mais necessitamos, é de respeito.